Fala galerinha do YouTube, que tá falando é o Rodine Oliveira do canal Mecânico e Montagem em Casa trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu vou falar aí a localização e como você trocar o filtro de cabine de ar-condicionado do seu Nissan Kicks, tá bom? Antes de tudo, se inscreve no canal, dá aquele like que isso me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês. Então pessoal, o filtro de cabine de ar-condicionado desse carro fica aqui embaixo, tá? Do lado do passageiro, aqui embaixo do porta-luvas, tá? No caso aqui, a gente vai ter que remover essa capa de proteção, tá? Você pode tirar ela, se você quiser com a espátula, tá? Mas talvez nem precise dessa espátula. Vem aqui por baixo, ó, tirando essa capa de proteção lateral, você puxa ela, ela vai tá assim, ó. Você vai puxar, ela vai descravar, apoia com esse dedo aqui, ó, e vai tirando na sequência, ó. Vai puxando, que ela vai saindo, tá? O último lá, ó, tá vendo esse azul? Aí você vai puxar ele pra trás, ó, puxou, ele sai, tá? Aqui nós tiramos a capa, aqui atrás está, nessa parte branca, está o filtro do ar-condicionado, tá? Você vai apertar, aperta essa parte aqui, ó, e puxa ela, tá? Vou apertar aqui, ó, puxou, já sai. Aqui dentro está o filtro do ar-condicionado, tá bom? É, aqui você vai tirar, tira toda ela, essa peça aqui, tá? Em cima também ela vai ter uma trava, tá? A trava de cima, ó, aqui está a peça, e lá dentro está o filtro do ar-condicionado, então é só você vir e puxar ele, tá bom? É, ó, vamos puxar ele aqui, opa, tá topando lá em cima, ó, aqui está o filtro do ar-condicionado, galera, tá vendo? É, só preste atenção aí na parte das setas, da, do fluxo do ar, beleza? Eu não tô, vou tirar isso aqui porque eu tô só fazendo o vídeo, beleza? Depois não esquece de encaixar essa peça aqui também, a proteção, ó, ela vai dar dois estralos, beleza? E por último, colocar essa capa que foi a primeira que a gente tirou aqui da lateral, tá bom? Eu só não troquei esse filtro aqui porque eu só tô tirando só pra fazer o vídeo, ó, encaixa primeiro lá, depois coloca tudo bonitinho, ó, ele vai estar lá, essa parte aqui você vai ter que casar ela por baixo, ó, vai encaixando e já tá trocado o filtro do seu ar-condicionado de cabine do seu Nissan X, tá bom? É, antes de tudo, se inscreve no canal, dá aquele like, até o próximo vídeo.